A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Copa Arrozão de Futsal 2017, que será realizada a partir do domingo 29 de outubro no Ginásio de Esportes da ABB, ainda tem vagas disponíveis. As vagas que são apenas para a categoria feminina deverão ser preenchidas até o dia 20 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 300,00 por equipe. Interessados deverão entrar em contato com Beto Garcia através do fone 980211912 ou diretamente no Ginásio de Esportes da ABB. O campeonato contará com três categorias, feminina, força livre e veterano. Junte sua equipe e participe deste grande campeonato.